Companhia tá aqui, quanto é som geral? Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Companhia tá aqui, quanto é som geral? Companhia tá aqui, quanto é som geral? Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Companhia tá aqui, quanto é som geral? Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Companhia tá aqui, quanto é som geral? Companhia tá aqui, quanto é som geral? Companhia tá aqui, quanto é som geral? Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Companhia tá aqui, quanto é som geral? Jardim Gramagem, bondinho do mal, quero ouvir, vamo lá! Companhia, ataque, contação geral Tio de Gramagem, onde do mal quer ouvir? Vamos lá, Tio de Gramagem